Parauapebas já deu seu primeiro grito de carnaval. Trata-se de uma prévia do que vai acontecer a partir do próximo dia 9 na Praça de Eventos, no Carnaval 2018. Uma grande estrutura foi organizada às margens do Lago da Nova Carajás para receber os foliões que se divertiram para valer. Foram três meses, né, junto com a Prefeitura de Parauapebas organizando esse carnaval para comemorar os 30 anos de Parauapebas. Então, é um carnaval que a gente espera que fique aí na memória do Parauapebas durante muitos anos. Um dos objetivos da Liga este ano é unir os blocos carnavalescos e escolas de samba. Uma liga de escola de samba e bloco carnavalesco, mas nós estamos fazendo o convite e estamos convocando todos os segmentos culturais de Parauapebas para estar junto com a gente nessa festa que é a maior manifestação cultural. Aqui você vê o pessoal do Carimbó, você vê o pessoal da capoeira, você vê o artista, você vê o pessoal do teatro. E é isso que nós queremos, fazer esse mix para que, de fato, a gente faça com que Parauapebas tenha um dos carnavais que jamais foi realizado. Muitos foliões reunidos em um só lugar, com o único objetivo, se divertir. É um momento único. Eu acho que Parauapebas está começando a amadurecer. Eu tenho, e sempre costumo falar, o carnaval é importante para quem gosta e para quem não gosta. Acaba potencializando a economia do município. Aqui movimenta os barraqueiros, o pipoqueiro, o salgadeiro. Acaba fazendo com que a economia da nossa cidade gira. Pela primeira vez o carnaval é de verdade, porque eu sou pernambucano. E a gente, Parauapebas, precisa de uma micareta, precisa de uma pipoca dessa, igual hoje. Um pré-carnaval de verdade, que começa às quatro da tarde e vai parar à meia-noite. Podemos dizer que o carnaval de Parauapebas já começou. Nesta prévia que acontece aqui no Lago da Nova Carajás, muita gente reuniu. Neste momento, se apresenta aqui no Trão Elétrico, a cantora Franci Ribeiro, ex-vocalista da banda La Maçom. Durante a apresentação da ex-vocalista da banda La Maçom, um desafio foi lançado para as candidatas à musa do Carnaval 2018. É claro que elas subiram no trio elétrico e mostraram que mandam bem no quesito dança. Foi uma surpresa, né? A gente não estava esperando ser chamada. A gente estava fazendo... Como eu sou coreógrafo também, participo de um grupo de dança daqui de Parauapebas, a gente não estava esperando. A gente já tinha ensaiado essas músicas antes, já tinha a coreografia pronta e aí foi uma surpresa. Então eu vim. A gente tenta, né? A gente dança aí. Não só eu, como o Mishael, como a Tainara, todos nós temos como hobby a dança. Eu adoro dançar. Apesar da animação de todos, a maior expectativa gira em torno da grande festa de Carnaval que se inicia no próximo dia 9. Abertura no dia 9 no CDC, quando o prefeito passa a chave da cidade para o Remomo. Logo a partir daí, no dia 10, nós temos a primeira noite de fato de Carnaval, né? De Carnaval. E dia 11, 12 e 13, as atrações estarão passando na Avenida do Samba. E no dia 14, quarta-feira de cinza, apuração no CDC a partir das 16 horas. E aí E aí E aí E aí